Música Tem um projeto maravilhoso que eu ofereci à cidade, esse projeto é esporte para todos. Devido perceber em nosso município, estado, até Brasil, percebi que a necessidade de nós podermos contribuir com nossa cidade em termos de projeto social, onde tudo existe um custo, um custo altíssimo, e o esporte é uma forma barata, onde você realmente tem compromisso. A gente não pode falar que o esporte é uma atividade barata desde que não tenha compromisso. Que não tenha organização. Aí há dois anos atrás, ao iniciar esse projeto esporte para todos, dois anos atrás esporte para todos. Mais de dez anos eu tenho escolinha de futebol, onde atinge só o futebol. Aí o que é que eu fiz? Mas devido à baixa de meus atletas e à queixa de eu só trabalhar com futebol, onde existe uma ligação para o atleta ser motivado, para o atleta ter uma preparação melhor. Aí foi o que eu fiz. Há dois anos atrás eu iniciei o esporte para todos. O mesmo aluno do futebol, ele vai ter o prazer de conhecer outras atividades, outras modalidades. E nós, quais são as outras modalidades? Temos atletismo, natação, academia. Eu abranjo todos os esportes. Quadra, quadra, se eu for citar, são vários esportes. Aí é por isso que eu também tenho esporte de quadra. Que ali você vai vendo, vai descobrindo alunos que gostam do futebol, gostam do voleibol, basquete. Então é o seguinte, é esporte para todos. Aí, além das modalidades, tem as idades. Que eu tento atingir todas as idades. A gente aqui não trabalha com o negócio de, você é novo, você é mais experiente. Essa palavra mais velha a gente não usa no esporte. A gente usa mais experiente. Então eu tenho os mais novos, que vou tentar trazer para o esporte, conhecer as modalidades. E através deles, principalmente os mais novos, a gente vai trocar a experiência atualizada. Então, o esporte na metodologia que a gente está estudando hoje, não existe o esporte do psicólogo, do professor, das antigas. Existe também a experiência, a criação dos mais novos. De ele discutir. Professor, esse esporte foi criado dessa forma. Por que não a gente acrescentar outra forma de ter uma dinâmica, ter um prazer de praticar cada modalidade? Pronto, isso, ótimo. Então, o aluno mais jovem está certo. A gente, com nossas experiências dos professores, dos professores mais antigos, dos criadores da modalidade, a gente vai, a gente vai discutindo e tentando melhorar o projeto. Aí, como eu falar mais do meu projeto Esporte para Todos? Eu tento convidar os professores já formados, já experientes, para tentar me ajudar nesse projeto. Eu tenho esse bate-papo com eles, sobre como é o projeto. O fundamento principal é o social, é trazer o jovem para o esporte e praticamente com zero custo. Então, eu tenho essa parceria com os professores. E outra coisa, também coloquei os amigos, os amigos do esporte, onde eu tenho vários, eu procuro conversar com os amigos. Oh, rapaz, estou com esse projeto aqui e tal, tal. E graças a Deus eu tenho uma aceitação, tanto dos amigos como do comércio, entendeu? O órgão público também aceitou, está me dando todo apoio. Como eu já sou credenciado nos esportes da cidade, então eu estou criando um paralelo aos esportes já registrados na minha cidade. Eu estou criando o paralelo esporte para todos. É o esporte que a gente vai tirar da rua para o trabalho mais, aquele trabalho mais concentrado. Aquele trabalho onde a gente vai passar por aluno o correto do esporte. O esporte é fácil, a gente realmente aprende, aprende na rua, aprende de um colega e tal, mas a gente tem que especificar mais. A gente precisa especificar o aluno ou quem gosta do esporte e dar mais detalhes. Detalhes do que é o esporte na verdade, a organização do esporte, a sinceridade. Pois é, aí está aí o projeto, eu hoje vou ter esse prazer com o colega Edilson aqui, dele fazer uma filmagem do meu projeto, uma apresentação na prática, na prática do esporte para todos. Onde existe uma aceitação. Aqui não existe a gente escolher, escolher o praticante do esporte. Não, a gente, todos fazem parte, só que eu dentro do projeto que eu criei, eu estou como a peça principal. Eu tenho que estar à frente do que eu estou querendo, entendeu? Eu vou ter, vou ter pessoas do esporte, profissionais, inclusive profissionais, como eu falei, eles vão estar envolvidos. Mas eu tenho uma ideia, assim, como deve ser pela experiência que eu tenho de rua, de comentários de amigos, de reportagem de televisão. Então, o que eu ver que está errado, eu vou ter a correção dos amigos, dos professores. Mas eu tenho uma ideia maravilhosa de trazer o jovem, trazer o adulto, as pessoas mais velhas para o esporte. Então, dentro dessa minha ideia, eu quero colocar em prática. Quero pedir mesmo que nossa cidade abraça esse projeto, me ajude, é um projeto sério. Independente de sair daqui um esportista, competidor, nós vamos ter um amigo. Eu quero formar essa amizade, eu quero ter esse amigo, quero chegar próximo do jovem, quero chegar próximo da pessoa, fazer essa amizade. Então, essa amizade, ela tem um resultado, essa amizade. É a gente já não ter, passar para eles que aquele mundo errado lá atrás, aquele mundo que a sociedade não aceita. E tem a punição das autoridades, tem a parte da sociedade não aceitar e tem a parte das autoridades punir quem erra. Então, antes de errar, vamos aceitar vários projetos que nós temos na cidade. E esse meu é maravilhoso, eu quero contar com vocês. Eu já tenho a aceitação dos amigos, dos professores, empresário querendo ajudar. Agora eu quero colocar em prática, quero ter o aluno presente, quero ter os convidados presente em meu projeto, dando ideias. Ó professor, é assim, o senhor tem que trabalhar de outra forma, eu quero, eu quero ser corrigido também. Quero, junto com vocês, crescer minha cidade. A gente ora a Deus que todos os trabalhos venham dando certo, tudo organizado, os alunos entendendo como é o projeto. E que a última etapa de surgir um competidor, que venha da vontade de Deus, dos pais e do entendimento de cada um. Eu agradeço que vocês realmente entendam como é esse projeto. Tenho muito que aprender ainda como professor, como eu falei, estou concluindo agora. Mas eu tenho um dom de Deus, que é amar esse projeto. Obrigado a todos.